Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov, curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no meu canal alternativo, tem o link na descrição pra você que está no meu canal principal, porque o YouTube dá mais engajamento pra ele, então tem vídeo lá quase todos os dias, se tornará futuramente o canal principal, me ajude por favor. E também se inscreva no meu Twitter e Telegram, porque lá tem o link na descrição também, porque lá eu coloco a rede social mais rápida, Twitter e Telegram, então trabalho, coloco mais postagens, projeções lá. Então vamos aqui aos temas do vídeo, né? Explosão super nova avante nas criptomoedas já em progresso, né? Temos aqui um Marobosu rompendo o topo anterior, né? Muita gente falando que ia parar nos 28 mil, continuei na minha posição de reversão de tendência estabelecida nas criptomoedas e a compra pesada foi no abismo, né? No abismo, aqui também, durante essa queda aqui, ó, não foi comprado na Pimbar ou no martelo invertido aqui não, foi comprado no Marobosu negativo aqui, tem um de quem compra lá no Facebook, no grupo secreto de sinais, execução de compra no fundo, em dois fundos do posto, né? Um aqui, os 16.700 e outro aqui e mercado bombando, tá? Mercado bombando e vamos falar também do dólar tende a definhar, né? E as oportunidades nisso e vamos comentar aqui alguns tweets aqui ao longo da semana e fundamentos estabelecidos por meio deles e decisões operacionais com base nisso, tá? Então, começando aqui com o Bitcoin semanal, é... o mercado cripto, tá, pessoal? Mercado de criptomoedas explodindo, dominância do Bitcoin e Ethereum aqui bombando, tá? É... a do Ethereum tende a explodir mais do que do Bitcoin, então o Bitcoin pode até crescer a dominância, mas o Ethereum tende a roubar parte da dominância do Bitcoin, né? É... é... o Ethereum tende a bombar rumo aos 10 mil dólares, tá? O mercado aí vem positivando, é... desenvolvendo então a sua alta e o rally continuando conforme foi projetado a... Desde o dia 23 de dezembro, a compra foi pesada em dezembro, onde os ciclos em dezembro, a manada que segue ciclo aí de Bitcoin, Não comprou em dezembro, que era um mês ruim, porque janeiro ia cair E foi feito o contrário nas minhas redes sociais, nas minhas medidas operacionais da minha estratégia, lá no meu grupo secreto de sinais Então, mais uma vez, 90% que a maioria do mercado está fazendo está errado E eu vou contra a manada e no longo prazo é que eu provo que eu estou certo, mas é tarde demais Para você entrar no meu sinal, porque já passou, né? Como sempre, isso vem acontecendo E tem de acontecer porque as pessoas não entendem, né? Elas acham estranho É... as pessoas, elas... né... São corajosas quando o mercado bombou milhares de por cento quando está em alta E são medrosas quando o mercado está definhando O profissional é o contrário, eu sou o contrário Eu sou corajoso quando está no fundo do poço E quando está na alta, eu sou cauteloso Não vou dizer que eu sou medroso porque o mercado pode estar em alta E tem chance de bombar mais e subir mais Então, mesmo na alta, existem pontos que você pode estar comprando estrategicamente aqui nessa alta Mas o momento que cabe para você ser muito corajoso é em crises terríveis Como está acontecendo aqui no momento Então, entrou em tendência de alta o Bitcoin Lembrando, o Bitcoin está em primeiro lugar Então, se o Bitcoin indica que vai bombar Certas altcoins que têm fundamentos vão explodir junto com o Bitcoin no médio e longo prazo Tem gente por aí que prega que o mercado é ilógico E ele sobe independente de fundamentos Então, a gente tem que investir naquilo que não tem fundamentos Bom, a minha carreira começou no mercado cripto em 2017 E teve três criptos, né? Uma foi a XRP, né? XRP Outra foi a Iota E outra foi a... É Santa, né? Santiment Essa Santiment Eu acertei uma compra que eu indiquei no grupo secreto dos sinais Foi lá no comecinho da criptocarteira De 20 centavos ela foi para 8 dólares, tá? Milhares de por cento Em alguns meses foi feito Só que eu descobri que a Santiment não tem fundamentos E a Ripple também não tem fundamentos Ganhamos, né? Foi executada a saída operacional nelas Foi, né? A questão de zerar o risco É... Enfim, a minha estratégia executou Eu executei a saída operacional pela minha estratégia Só que a Santiment saiu da carteira Hoje a Santiment está na posição mil e sei lá o que lá Ela está arrebentada Porque não tem fundamentos Agora tem coisa que a minha carteira Desde 2017 Mais de 50, 60% está no top 200 ali mais ou menos, tá? Não vou dizer que está certinho no top 200 Por quê? Porque tem fundamentos Então a gente tem que tomar cuidado com isso Portanto as criptomoedas estão em tendência de alta O mercado cripto está em tendência de alta Reverteu para a tendência de alta Tá? E acaba de executar Um sinal Eagle aqui Tá? Tem um sinal Eagle aqui no Bitcoin É... 80% de probabilidade de fazer 3 ondas de alta Ah, Leandro, mas isso aí é chute Não é chute não, meu amigo Eu acertei Quem me acompanha há muitos anos aqui, ó Também eu alertei Sinal Eagle 80% de probabilidade de fazer pelo menos 3 ondas de alta A partir da quinta onda tem Se tiver força poderá fazer a sétima E a nona onda Foi aqui que eu alertei Que poderia ter uma correção forte E parar o ralinho E foi o que aconteceu Quem me segue no meu canal Viu isso acontecendo ao vivo Eu provei isso ao vivo Então o sinal Eagle Tem fundamentos científicos baseados no Fibonacci Que é científico Funcionou no passado Funciona agora E tende a funcionar para sempre A estratégia que eu utilizo Acredito Boto a minha mão no fogo para ela E ponto final Vou ser disciplinado com ela E acredito que vou continuar tendo esses acertos bons Aí que eu venho fazendo ao longo de muitos anos Portanto Chances de grande tendência de alta no Bitcoin Com o sinal Eagle ocorrendo Agora E muitas altcoins e tokens que tem fundamentos Tendem a bombar De graça No meu grupo secreto de sinais Tem lá criptomoedas com fundamentos lá Que tem o preço ideal para você comprar O quanto comprar Todo manejo de risco é indicado A hora de parar de comprar Eu indico lá também Mas A Nano De graça Eu indico para todo mundo Compra na Nano Um dólar Indicado aí Mil por cento Provável De novo Nos dez dólares Para você zerar Trinta por cento das Danos E já fazer um lucro E zerar o risco E ficar com milhares Dezenas Centenas de Danos Sei lá Na sua carteira Então a Nano está aqui 91 centavos Tal tem fundamentos No longo prazo Ela pode explodir O alvo dela é mil dólares Tem fundamentos Melhor Criptomoeda de pagamentos É a Nano Decentralizada Ponto final Pode ser que não seja reconhecida Mesmo com esses fundamentos Mas vale apenas Apenas O risco Você diversificar Coloca um pouco em Bitcoin Um pouco em Nano Etc Faz uma carteira De trinta Cripto ativos Para que você tenha Uma diversificação De acordo com O gerenciamento De risco Devido Que deve ser aplicado Bom pessoal A queda das stablecoins Por causa do dólar Poderá gerar Explosão Cripto super nova Ou seja Um rally Torrencial Para Culminar Uma valorização Das criptos Absurda Dentro de um ano Antes do Halving Quando o Halving Vim Pode ter mais Explosão ainda Por que? Tá? Porque Nós temos aqui O caso Do dólar americano No momento Tem o link Aqui no meu Twitter Se inscreva lá Tá pessoal? Tem o link aqui Tudo certinho Tem muita informação Lá no Twitter E Telegram Porque são redes sociais Rápidas Não precisa carregar Muito Então tem que usar Elas Vou torcer E trabalhar Para elas crescerem Para se tornarem Minhas redes sociais Principais O que o Peter Chief Falou Eu não sigo O que muitos Economistas falam Mas as vezes Eles estão certos Eu concordo Com ele aqui Então ele pediu As pessoas Que se livrem De seus dólares Americanos Agora Ou seja Investimentos Em ações No exterior Que eu pregava Veja assim O mercado Ele é dinâmico Então ele tem probabilidades A probabilidade do dólar Antes do que está acontecendo Atualmente Antes da crise dos bancos Quebra dos bancos Light etc Dólar americano Era a moeda Fiat mais forte Então eu vou me posicionar Nele Se eu estou em Outro país Que é inferior Aos Estados Unidos A economia americana Etc E que a minha moeda Que eu uso No meu país É inferior ao dólar Para me proteger Da inflação E ter mais poder De compra no meu país Eu vou Dolarizar o meu patrimônio Porque o dólar é mais forte Mas a probabilidade Pode mudar No momento A probabilidade do dólar Pode mudar Eu já alertei aqui No Twitter Que o dólar Está ameaçando Iniciar uma tendência De alta Contra É O O IEM japonês Tá JPY Aqui Tá Contra o IEM japonês Ele está ameaçando Iniciar uma tendência De baixa E por muitos anos Isso não aconteceu O IEM japonês Sempre foi fraco Em relação ao dólar americano Isso acontecendo É um sinal claríssimo Que o dólar Realmente está fraco E existem fatos Que mostram Que A medida que Há um número Crescente De países Que intensifica Seus esforços Para reduzir Sua dependência Dos Estados Unidos E do dólar O status De moeda de reserva Do dólar Está em risco Então tem essa questão Do IEM Que eu já falei Já fiz tweet Sobre isso Tem O fato De que Muitos países Estão parando De negociar Em dólar americano Já teve a quebra Dos bancos Já está com desconfiança Ao dólar Os países A nível mundial Estão mudando A negociação Importação Exportação Com dólar Está acabando E a moeda Está sendo ameaçada Realmente No médio prazo Até longo prazo Daqui a alguns anos Ou médio prazo De realmente Perder a questão De reserva Principal E o status Da moeda De reserva De dólar Está em risco Assim como O padrão De vida americano Que depende dele O melhor movimento Que você pode fazer Para mitigar Sua perda pessoal É desinvestir De dólares E ativos financeiros Denominados em dólares Então Antes Quem estava no Brasil Eu recomendava Há muitos anos Eu recomendo Invista no exterior Em dólares Trabalhe no forex Abra contas no forex Quando você vai Para o mercado Forex Operar forex Para fazer negociações Com moedas fiat Você cria Sua conta Em dólar E transforma O seu real Em dólar Justamente Para você Ter lucros Com operações Trades No mercado Forex E ter o seu lucro Em dólar E ficar em dólar Por muitos anos Quem fez O que eu Recomendei Lá no exterior Em dólares Nas contas De forex Com negociações Em forex Permaneceu Com seu patrimônio Além de lucrado Além dos lucros Teve A dolarização Do patrimônio Que sempre foi Porque a conta Foi em dólar E venceu A inflação Contra o Brasil Então quando Repatriou Todo o dinheiro E ainda Trouxe Drenou o lucro Todo Para o Brasil Pagou o imposto Foi tudo Em dólar A conversão O pagamento Do imposto Foi O lucro Foi em dólar Teve um lucro Percentual E acima disso Ainda tinha A valorização Do dólar Sobre o real Então o cara Ganhou Uma bolada Que fez isso No longo prazo Se ele lucrou Lá com juros Compostos E etc Fazendo as operações Reinvestindo Conforme eu falo As fortunas São feitas No longo prazo Quando trouxe Para o Brasil Dinheiro O cara ganhou Uma bolada Teve que converter Tudo para real De novo Infelizmente Mas ganhou Muito mais Do que ganharia Se ficasse Negociando No Brasil Com conta em real Mas a conta Era em dólar Antes Hoje Isso está mudando Moeda Fiat Mais forte No momento Até o momento É O Franco suíço O CHF É a moeda Fiat Mais forte No momento Não sabemos Se ela vai continuar Sendo Mas é a mais forte No momento Então você vai abrir Uma conta em Forex Para operar Forex O ideal é que você Abre em CHF E computar Os seus lucros Em CHF E o capital Que vai ficar Lá na corretora De forex Será em CHF Né Isso para quem Negocie em forex Quem está nas criptos Vai fazer trade Em criptos Eu prefiro fazer trade Nas criptomoedas Você vai usar exchange Então a exchange Pode quebrar Você pode perder Seu dinheiro No forex A corretora pode quebrar Você pode perder Seu dinheiro Do mesmo jeito Só que as taxas De trade No forex São mais baratas Então para fazer trade Eu prefiro Um bilhão de vezes No forex Que nas criptomoedas Mas tem opção Para quem quer fazer trade Em criptomoedas Em exchanges De criptomoedas Cujas taxas São absurdas Então eu não gosto Muito Nas criptomoedas Eu sou mais a favor Mais favorecido Para fazer Hold Ou seja Comprar em exchange E trazer para sua carteira E só zerar No longo prazo Então essa é a situação Se o USD Agora a gente tem O alerto das stablecoins De USD E explosão das criptos Mais uma vez Pessoal Eu errei Sobre a DAI Por exemplo Eu sempre fui entusiasta Das stablecoins Porque você lucra ali Em criptomoedas No holding E etc Daí você estabiliza O seu capital Em uma fiat Em uma stablecoin Decentralizada Ou semi-decentralizada Que está atrelada Ao dólar E você tem o seu patrimônio Em dólar ali Estabilizado Se as criptos Se o bitcoin Cair em 90% Você está lá Com o seu lucraço Em dólar Estabilizado Porque o dólar Estaria estabilizado O dólar americano Estaria estabilizado E o bitcoin Definhando Criptomoedas Definhando 90% E o seu patrimônio Está intacto Qual é o problema disso? Se os bancos Quebram Como quebrou lá Silicon Valley Silvergate Que quase quebrou A USDC As stablecoins Pelo fato Pelo caso Da USDC A USDC Foi para 83 centavos Quase quebrou Aí depois que veio A ajuda americana Ela voltou Mas pode ser que Quebre mais bancos E não vai ter Salvação americana De ajuda Do governo Mais E a USDC Vai para o fundo do poço A DAI Vai para o fundo do poço Porque a DAI A governança Infelizmente Optou para Colocar a porcaria Do USDC Lá no DAI O Tether Também vai para o fundo do poço Sabendo Da possibilidade Quebradeira Dos bancos As pessoas Que tem Stablecoins Vão querer Segurança Então vão partir Para o Bitcoin Vão partir Para o Eterno E outras Autocoins E tokens Até essa porcariada De shitcoins Tende a valorizar E explodir Milhares de porcento Porque stablecoins Se tornam Um risco Gravíssimo Stablecoins Lastreadas Em dólar americano Quebra dos bancos Americanos Tende a quebrar Tether Todas as Stablecoins BUSD USDC DAI As stablecoins Algoritmas Vão ser impactadas Porque Todo O lastro Vai estar nesses bancos O banco quebrou Perdeu o lastro O pessoal Vai começar A vender Como louco E se não tiver Salvação americana E não vai ter Sempre salvação americana Provavelmente Vai quebrar Seus stablecoins Vão se tornar Uma terra luna Por isso Antes disso acontecer Já tende Uma migração Em massa Para as criptomoedas Decentralizadas Bitcoin Ethereum Nano Dash Etc Monero TheCash Etc E os DeFi Da vida Etc Todo o mercado Cripto em geral E tende a ter Uma explosão Absurda Uma correria Para ir Para bancos Decentralizados Que são realmente Criptomoedas Bitcoin principalmente Nano Etc Que eu defendo E Monero Etc Porque são realmente Bancos Decentralizados Diferente do DeFi Que não é bem Decentralizado É parcialmente Decentralizado Nem é Decentralizado DeFi Na realidade Não existe um DeFi Igual o Bitcoin Ou igual o Monero Né Se a justiça Mandar Congelar os seus Fundos no DeFi Já era Você perde todo O seu dinheiro Essa é a verdade O Bitcoin Não tem como a justiça Mandar congelar Endereço de Bitcoin Porque é Decentralizado Mesmo Portanto Existe Absolutamente Essa migração Em massa Provável Das Stablecoins Para As criptomoedas Decentralizadas Por causa Da quebra Dos bancos Que está Tende a progredir Existe um monte De fatores Que não dá Para explicar Para explicar Nesse vídeo Tende a levar A mais quebradeiras De bancos Ou dificuldades Extremas Então As pessoas Que tem dinheiro No banco Vão querer Colocar um pouco Em criptomoedas As pessoas Que estão Em stablecoins Vão migrar Para criptomoedas Bitcoin Ethereum Etc Porque as stablecoins Tendem a quebrar Por causa dos bancos Mas A gente tem Também O dólar Americano Definhando Por conta De vários sinais E os próprios Países Parando Tentando Sai do dólar E isso Também Se o dólar Desvalorizar 90% Em relação Ao mundo inteiro As stablecoins Também tendem A quebrar Então ao invés Da quebra Das stablecoins Quebrar O mercado Cripto Vai ser O contrário As pessoas Tendem a vender As suas stablecoins Quebraram As stablecoins Mas O dinheirão Do A capitalização No bitcoin Ethereum E Do E várias Alto coins Do mercado Tende A ter Uma Explosão Nível Super nova Mesmo Explosão Absurda Ali Absurdo De alta Que tende A ter Pelo Desespero De ter O seu capital Alojado Em um banco Realmente Decentralizado Que é Inicialmente O bitcoin Nano Monero Criptomoedas Decentralizadas O DeFi É mais ou menos Decentralizado Mas vai Explodir DeFi Também Tem Explodir Por conta Disso Ok Então a gente Tem Esse fato Ficar posicionado Em stablecoins Não Podemos nos Dar ao luxo Tá Stablecoins Que não São Lastreadas Em dólares Stablecoins De franco Suíço Stablecoins Se o Franco Suíço Se tornar Melhor Do que o Dólar Se tornar A moeda Fiat Mais forte Não Tem Tem Stablecoins De ouro É a Paxos Gold Eu acho É centralizado Então podem Congelar Os seus fundos Então não tem Segurança Em nenhum Tipo De stablecoin E Ouro Não é Estável Igual Uma moeda Fiat O ouro Ele desvalorizou O ouro Ele desvalorizou Não me lembro o ano Mas ele chegou a cair 50% E ficou uns 10 anos Ali Lateralizado Então quem comprou O ouro Aqui no topão Ficou com 50% Do patrimônio Desvalorizado Ao longo de 10 anos E isso as pessoas Não falam A maioria Não sabe disso Não vê Não consegue Não consegue detectar Isso no gráfico Não sei como Está na cara lá A gente tem que ver Isso no ouro Também Então não é igual Uma moeda Fiat Que Tende a se estabilizar Ali Mais ou menos Nada é estável Na realidade Ok Então Essa é a situação Aqui Para as criptomoedas Então grandes oportunidades Tendem a surgir Nas criptomoedas Era para ter comprado Pesado Lá no fundo Do poço Mas já passou Aqui tem muita coisa barata Aqui tem muitas Muitos defais Muitos altcoins E tokens Que tiveram 80% De colapso E ainda estão Com 80% De colapso Estão baratas Altcoins e tokens Que tem fundamentos Então ainda dá tempo De comprar O ideal era ter Enchido a mão Aqui Pesado Na ignorância Mesmo Na severidade Mesmo Da compra Pesada Aqui Mas aqui Ainda está tempo E tem muita Coisa Barata Que com essa Explosão super nova Que pode ocorrer Pode fazer Muita gente Virar o jogo Na crise Comprou na crise Passou dificuldade Na crise E levou o tesouro No longo No médio prazo De um ano Essa explosão Super nova Entre aspas Claro No mercado cripto Poderá levar você A ter um ganho Significativo De capital Claro que você tem Que ter alvos Lá no grupo Secreto de sinais Na minha carteira Você tem ali Os alvos Do De cada Operação Ou seja O preço da nano O alvo A gente sabe É público Eu deixo público Aqui É 10 dólares 1000% Pra quem comprou Por um dólar Zera 30% Próximo alvo 1000 dólares Daí você zera tudo Nos 1000 dólares Aliás Você zera um pouco Uns 50% 70% E o resto É pra nunca zerar Porque tem fundamentos É pra você ficar Pra centro Com a nano E gastar a nano Ou bitcoin mesmo Com o alvo Nos 100 mil Lá inicialmente Nos 100 mil Etc Né A chance De trades Vendidos no dólar No forex Tá Então pra quem Opera forex Além de mudar A sua Conta de forex Para uma conta Em franco suíço Ou outra Moeda fiat forte Por enquanto O franco suíço É a moeda Fiat mais forte Então Ter a sua conta De forex Migrada Para franco suíço Tudo em franco suíço É o ideal Surgirá Com esse Colapso Que o dólar Tende a sofrer Operações vendidas Contra o dólar Né Então a gente pode pegar Operar aí A libra britânica Contra o dólar Né Operações vendidas Na realidade Operando Libra britânica Eu teria que operar Comprado Mas operando O dólar Contra a libra britânica Operaria vendido Né Já tá começando Iniciar uma tenência De baixa Que várias outras Paridades cambiais Tendem a O dólar americano Tende a definhar Em relação a outras Paridades cambiais E os fundamentos Que Estruturam Um caminho Para o dólar De queda Em relação A maioria das moedas Fiat Ainda não está Confirmado Certos sinais De short Mas Né Existe essa possibilidade O ouro Né Uma alternativa Ao bitcoin O ouro Fez o sinal eagle Que eu alertei aqui E tem aquela Probabilidade De fazer Já fez a primeira onda E tem chance De fazer mais duas Ondas de alta E fazer uma grande Tendência de alta O ouro Tende a fazer Então ele é uma Alternativa Em relação A Para você também Ter o seu patrimônio Valorizado Só que o ouro Para você carregar Para você provar Que ouro É ouro É uma coisa Muito Mas muito Difícil Então o bitcoin As criptomoedas E o bitcoin Continuam sendo melhores Para você se posicionar Pesado Então quem é do Forex Quem é da bolsa de valores Está nas ações Você tem que aprender Sobre criptomoedas Também Porque ali Você tem bancos Decentralizados Na forma de criptomoedas O DeFi Não é bem Decentralizado E vamos aqui Pessoal Aos tweets Essenciais Da semana Nós temos aqui Esse tweet Da psicologia Do trader Do James Bill Rogers O mundo está sempre mudando Fique ciente Das mudanças Ou seja Eu projetei Que o mercado Vai Eu estou projetando Que as criptomoedas Vai explodir Explosão supernova Nas criptomoedas Avante Porém Existem medidas De contingência Caso Essa supernova Seja cancelada Então eu tenho Estrategicamente Medidas De contingência Para conter Um movimento Contrário Porque o mundo Pode mudar Os fatos Podem mudar Toda essa projeção Então não existe Nada garantido No mercado Ganha E lucra No mercado Financeiro Aquele que Sabe se adaptar As mudanças Do mercado Sobreviver Aos movimentos Contrários Aos projetados Anteriormente E quando acertar Ganha muito Ser especialista Em sobreviver E se adaptar As mudanças Do mercado Por meio De acompanhamento Constante É assim que se ganha Dinheiro no mercado Não existe previsão Não existe projeção De nada Ok Um dado importante Bancos americanos Perderam cerca De 400 bilhões Em depósitos Em março E essa é a maior Perda mensal De sua história Desdolarização Progredindo Daí foi um tweet Lá 8 de abril Daí agora A gente já tem Essa questão Do Peter Tiff Que eu li Etc Então as pessoas Estão com medo Dos bancos E tendem a migrar Boa parte De sua grana Para as criptomoedas E aqui E aqui também Um tweet Importante Tá pessoal Que coloquei No sábado Se eu não me lembro Bem Nunca O James B. Rogers Aqui de novo Nunca jamais Siga a sabedoria Convencional No mercado Ou seja Tá subindo Tá bombando Entrou na Binance Entrou em Coinbase A tal da Arbitro Lá Então vamos todo mundo Comprar Porque tá em todas As melhores exchanges Os DeFis Projetos de DeFis Há 2, 3 anos atrás Tava no hype Tava bombando Tava explodindo Lá em lucros Subindo absurdos O pessoal Comprou no topo E teve 90% De desvalorização Leandro Santos Colocou Alguns projetos De DeFis Na carteira Do grupo secreto De sinais Carteira oficial Portfólio De criptomoedas Com 90% De Desabamento De abismo De colapso Que teve Nessa crise Ao longo de 2 anos Que sofremos No mercado cripto Foi agora Que foi Colocado Alguns DeFis Porque os DeFis Não são muito confiáveis Eu vou explicar Daqui a pouco Você tem que Aprender a ir Contra os mercados Tem que aprender A pensar por si mesmo A ver que o rei Está nu A habilidade De se afastar Da sabedoria convencional Não é muito comum Ou seja Ninguém faz O que eu prego Depois de muitos Meios Muitos anos Eu fiz tal coisa Operacionalmente Eu fiz tal coisa E quem seguiu A minha estratégia Ganhou uma bolada Tarde demais Porque é exatamente O que o James B. Rogers Está falando aqui Agora uma bomba Sobre DeFi DeFi tende a bombar DeFi tende a Gerar lucros Para muita gente Dá para fazer Várias estratégias DeFi Mas muita gente Critica Exchange Centralizadas Critica A Binance Por exemplo A Binance Centralizada A Binance Pede o Comprovante De imposto De renda Para permitir Que você saque Em reais Isso vai acontecer Tem de acontecer Muitas vezes A Binance Pede a identificação Se não identificar Você Eles bloqueiam Você Ou se você Fazer certas operações Eles mandam você Para fora Demitem você De lá Mandam você Para a rua Mesmo Etc Como fez Com muita gente Só que o DeFi Não faz isso Porque não houve Nenhuma corte Tá Não houve Nenhuma corte Ainda Que mandou Um certo Projeto DeFi Bloquear Os seus fundos O que acontece O DeFi A árbitro Todos os projetos DeFi Que existem Aí Existe um servidor Vou colocar S de servidor Esse Igual o Telegram O Telegram Tem servidores E tem o dono Do Telegram E a equipe dele Se a justiça Botar uma arma Na cabeça Desse pessoal Aí E prender Etc Quebrar o servidor Acabou o Telegram A Reditor Já é descentralizado Porque existem Vários voluntários Pelo mundo Contribuindo Com a Reditor Então para Quebrarem Tudo Não dá O Bitcoin São milhares De mineradores Pelo mundo Inteiro E forma Uma rede Decentralizada Então o servidor Do Bitcoin Entre aspas São os mineradores A rede do Bitcoin O servidor Entre aspas São os mineradores Que são milhares Espalhados pelo mundo A Nano A Nano Tem vários nós Espalhados pelo mundo Também é um servidor Da rede Nano Então o Monero Então o Monero Também é igual O Bitcoin Só que tem a privacidade Então nós temos Claramente Um Uma É Uma rede Decentralizada Que não tem como parar Para parar Tem que ser uma operação Global De Confisco De todas as mineradoras De Monero De Bitcoin Quebrar todos os nós De Nano Lá É muito difícil De parar A rede Nano Monero Zcash Dash O próprio Bitcoin Então finanças Decentralizada É o Bitcoin Nano Também DeFi Tem o servidor Ali Basta quebrar O servidor Então a diferença Do DeFi Para uma exchange Centralizada É A exchange Centralizada Pede o KYC Que é a identificação Documentação E etc A finança Decentralizada Ela não pede Mas se tiver uma corte Mandando pedir Porque se não pedir Vai desligar o servidor Vai ter que mandar KYC Sim Até agora Não houve isso Mas uma censura Pode ocorrer Se mandarem congelar Os fundos Que está na sua rede Polygon Que está na sua rede Binance Smart Chain Que está na Binance Smart Chain Medify Que está na rede Sei lá Avalanche Vai drenar E vai bloquear E você vai perder Todas as suas Criptométricas Se o dono Desse servidor Aqui Ele quiser mudar O contrato inteligente Entre aspas Decentralizado Ele muda Porque não é Decentralizado Coisa alguma Ele tem Todos os projetos DeFi Você vai fazer Você vai fazer Holding lá Em Ethereum Você vai Ficar 10 anos 20 anos Com Bitcoin Coloca no DeFi Para ficar Rendendo E aumentando Sua quantidade De Bitcoins Quando você Colocou O seu Bitcoin No DeFi Não é Mais seu Pode ser Que você Consiga Reavê-lo Provavelmente Você vai conseguir Reavê-lo Na maioria Dos projetos DeFi Eu acredito Mas pode ser Que não Seu Bitcoin Está definitivamente Na blockchain Original Não na Light Network Que é outra Camada Do qual Tem centralização E o Bitcoin Quando está Dentro da Light Network Não é Seu Bitcoin Não é Seu É centralizado Light Network É igual um banco Fica rápido Fica Mas é igual Um banco E ponto final O DeFi Também Ele Ele Filma Alguma Corte no mundo Mandar Congelar Os fundos Do DeFi Congelar Os fundos Da Light Network Você perdeu tudo É preferível Ficar pagando Uma fortuna Em taxa Em Bitcoin Está dentro Da rede Do Blockchain Original Do Bitcoin Porque ali Tem os mineradores Espalhados aos milhares Pelo mundo inteiro E não tem como Drenar Ou Congelar Os seus fundos De um certo endereço Né A não ser que Acessem sua casa Ali E roubem sua chave Privada As próprias Autoridades Peguem de você A chave privada Que está Na sua casa Escondida E daí vão roubar Os seus Bitcoins Acessando pela chave privada Por isso que eu falo Chave privada Tem que no papelzinho Escrito Está Criptografado Na esquerda Você tem que criar um código Onde vai estar Lá a sua chave privada Porque qualquer ladrão Que entrar na sua casa Vai pegar a sua chave privada E vai roubar Seus Bitcoins Então não se anota A chave privada E deixa bonitinho No papel Tem que codificá-la Onde só você sabe decodificar De alguma maneira Tá Portanto Não coloquem Todos os seus Bitcoins Ethereum Que é Para holding De 10 20 anos E DeFi Para gerar Para ganhar Com staking Ou para ganhar Com Com pool Ou seja Você coloca lá Para gerar uma pool De liquidez E você fica ganhando Taxa Fica ganhando Percentual Etc Você pode ter Todos os seus Ethereums Todos os seus Bitcoins Congelados Não existe DeFi Me diga Qual é o DeFi Projeto DeFi Que funciona igual O Bitcoin Ou igual a Nano Não existe Não existe Né É Então Não é Finança Decentralizada Plenamente É parcialmente Tá Claro que vocês Podem usar o DeFi Você quer deixar Um pouco de Bitcoin Do DeFi Para render Um pouco Mas é a mesma coisa Que colocar Numa Binance Da vida Só que Eu diria que É menos pior Do que colocar Na Binance Né Colocar Para staking Ou pool de liquidez Seus Bitcoins E Ethereum É menos arriscado Do que Buy Do que staking Em uma exchange Centralizada Como Binance Tá Então Fique claro Isso aqui Muita gente Tá pregando Esse tipo De coisa E é perigosíssimo Isso Essa é a minha Posição Fundamentalista E de segurança Com relação A DeFi Por isso Que os meus alunos E lá no próprio Grupo secreto De sinais Eu não recomendo Staking Eu não recomendo Pool de liquidez Não recomendo Mexer com o DeFi Por quê? Porque não tem segurança Não tem confiança O dia que criarem Um DeFi Igual a Nano Igual o Bitcoin Que tem minerador Que faz O DeFi Funcionar Sei lá Tem que criar Algo igual O Bitcoin Igual o Monero Eu vou ser o primeiro A fazer staking De todos os meus Bitcoins Nisso aí Eu quero uma rede Igual o Bitcoin Daí é finança Decentralizada Dá pra fazer Staking Dá pra ganhar Se não é assim Dá pra congelar E sacar E drenar Os fundos Então Seus Bitcoins Dentro de Uniswap De SushiSwap Não sei lá O que Swap Não é seu É menos pior Do que a Binance Só isso Ponto final Esses são meus argumentos Tenta quebrar meus argumentos Tenta quebrar meus argumentos Não dá pra confiar Por isso que eu não Recomendo Não faço estratégia Com stake Em nada Porque não tem nada De descentralizado Igual o Bitcoin Nos DeFi Que nós temos por aí Então pessoal Você quer fazer o meu curso Quer aprender a minha estratégia Tanto de investimento Fundamentalista Investimento fundamentalista Em criptomoedas Pra montar Portfólio Carteira Trade Em todos esses mercados Entre em contato comigo Grupo secreto De sinais Tudo mastigado Sinais de trade Assim como Portfólio Carteira De criptomoedas Você ganha de graça Fazendo meus cursos Você pode comprar O grupo secreto De sinais Separado Por menos Dezenove mensais Você pode aí Estar entrando No grupo secreto Vou ficar por aqui Obrigado Pela audiência De todos Até a próxima Tchau Tchau Tchau